Oi pessoal, tudo bem? Estou contando a história resumida do épico indiano chamado Ramayna. Mas primeiramente peço que você curta o vídeo, assine o canal e comente para que saibamos o que você está achando dessa história. Todas as rainhas estavam felizes, de todo o coração, desde que elas engravidaram. Desde então, o Sr. Vishnu encontrou o caminho para o útero delas. E aí havia alegria e prosperidade em todos os três mundos. O tempo passou alegremente até a chegada dos pequenos bebês. Todo o universo estava cheio de prazer com o nascimento das crianças. O mais velho era a fonte de toda alegria e bem-aventurança que nasceu na Terra. No nono dia da metade brilhante do sagrado mês de Chaitra, o sol estava no meio do céu e não estava nem frio, nem calor. A brisa fresca e suave, perfumada, soprava em todos os lugares. Os semideuses estavam se sentindo entusiasmados e os santos borbulhavam de êxtase. Cauchália deu à luz ao mais velho. Caiquei deu à luz ao outro. E Sumitra deu à luz a gêmeos. Treze dias após o advento do nascimento das crianças, houve uma cerimônia de nomeação, que foi realizada pelo sábio iluminado Vashista. O filho mais velho foi chamado então de Rama, justamente porque ele era a personificação de alegria e bem-aventurança para todo o universo. O segundo filho foi chamado de Bharata. Com ele vem o apoio do universo. O terceiro filho foi nomeado Shatrugna, que significa até destruidor dos inimigos. E o quarto foi dado o nome esplêndido de Lakshmana, como ele era a morada de virtude nobres, o amado de Rama e a base do universo inteiro. Os pais adoravam a tagarelice de brincadeiras de seus quatro elegantes filhos, que eram resplandecentes e divinos. Eles eram cheios de felicidade, e todos em Ayodhya estavam cheios de alegria que era inominável. O rei da Sharata, em sua juventude, foi o maior arqueiro de todos os tempos. Ele era considerado um Atirata, uma pessoa que conseguiria lutar com um grande número de guerreiros sozinho. Ele era um guerreiro tão perfeito que poderia acertar uma pessoa simplesmente por ouvir a voz dela. Não precisava nem vê-la. Um dia, um sábio chamado Shavan Kumar foi ao rio buscar água para levar para sua casa. Da Sharata ouviu o borbulhar do som do jarro que dava a impressão que era um elefante bebendo água. Da Sharata acertou uma flecha nesse sábio. Da Sharata viu que era um sábio e foi até a casa dele se desculpar com os pais que eram muito idosos. Os pais se lamentaram muito pela morte do filho e falaram assim Você irá morrer da mesma forma que está nos matando. Você, com saudade de seu filho, irá deixar esse mundo. Com o tempo, Da Sharata pensou em transmitir o conhecimento das habilidades de arco e flecha a seus quatro príncipes sob sua própria supervisão. Ele queria que eles se tornassem arqueiros perfeitos como ele próprio era. Então, com muito amor e carinho ele assistiu suas habilidades de príncipes e táticas de atirar flechas para alvos desejados. Os príncipes, ansiosos aprenderam os rudimentos de dominar o arco e flecha no menor tempo possível.